É o bonde de 90, pega a fita, mané! Atenção Brasil, nesta gravação exclusiva, o lado oculto da lua, isso quer dizer? Vim te dizer, que se tornou coração Pros amigos e colegas, companheiros e irmãos Quem tem olhos pra ver, tem o vendo pra escutar Não tem boca agora, cante, deixa o corpo balançar Oh, oh oh, oh oh, oh oh oh, baile funk é paz e amor Cidade alta chegou, pra mineiras ligou Pavão, é meu galo salgueiro Oh, oh oh, oh oh, baile funk é paz e amor Oh, oh oh, cidade alta chegou, pra mineiras ligou Pavão, é meu galo, salgueiro, é Estou no baile, funk, tem conceito, pode esquecer Já na alta, no manguém, tem migalho e o sapi Já tu bate, misquito, vira, rio, tira já Vem pro baile, gatinha, pra me curtir e namorar Imagine se o dia tu viesse a descobrir Que aquela mina responsa mora lá na Iriri Mas você se mete em brigar, e lá não pode entrar Essa é a desbata, a gente por baile pra brigar Oh, 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 oh E pra finalizar, meus amigos sangue bom Conheci uma menina que mora na abolição Mas de repente lombrou, a limãozada apareceu Eu curiei a menina e ela desapareceu Igual havia muito na mesma situação Até perde a namorada por causa de confusão Vamos fazer o mundo novo, paraíso Pode esquimar essa fonteira, deu o tempo Só depende de você Bailer, funk, é paz e amor Cidade alta chegou, a mineira se corra É meu galo salgueiro Bailer, funk, é paz e amor Cidade alta chegou, a mineira se corra É meu galo salgueiro, é Estou no baile funk, tem conceito, pode esquecer já na alta, no manguinho É meu galho e o sapi Já tu bate, me escrito, vira rio de rajá Vem pro baile gatinha pra me curtir e namorar Imagine se o dia tu viesse a descobrir Que aquela mina responsa mora lá na iriri Mas você se mete em brigar, e lá não pode entrar Essa é a desvantagem de ir pro baile pra brigar Bailer, funk, é paz e amor Cidade alta chegou, a mineira se corra É meu galo salgueiro Bailer, funk, é paz e amor Cidade alta chegou, a mineira sentou Tavão, tem meu galo salgueiro E pra finalizar, meus amigos sangue bom Conheci uma menina que mora na abolição Mas de repente lombrou, a limãozada apareceu Precurei a menina e ela desapareceu Igual havia muitos na mesma situação Até perde a namorada por causa de confusão Vamos fazer o mundo novo, paraíso pode ser Mas a funkeira deu um tempo, só depende de você Tudo mais relíquia do funk, você encontra aqui Bom dia de 90 Cidade alta chegou, a mineira sentou Tavão, tem meu galo salgueiro A briga no baile está uma situação Por isso eu dou um conselho sangue bom Pare com isso, dá que se rebaixar O negócio é fazer, a coisa mudar Curtir, dançar, namorar No baile tem que ser assim Sem briga, para atrapalhar Com paz e amor, o baile é feliz Um dia de noventa Diz que a briga tem que acabar O baile foi feito, pra curtir e pra dançar Mas a Rocinha diz, que a briga tem que acabar Viver desse jeito, assim não dá Há muitos como eu, que tentam avisar Fazendo de tudo, para a briga acabar Levando vocês, ao caminho certo Assim suas vidas, vão ter mais sucesso Tem uns que respeitam, tem outros que não Pra aqueles que respeitam, um toque de gratidão A quem não respeita, a consciência vai pesar Porque se continuar as brigas, os bailes vão acabar Agora só quero saber Como é que vamos curtir Se o punk desaparecer A animação vai diminuir A Rocinha diz, que a briga tem que acabar O baile foi feito, pra curtir e pra dançar Mas a Rocinha diz, que a briga tem que acabar Viver desse jeito, assim não dá Fogueteiro, Bidigal e etc, aí tal Não vou dizer os outros, mas são choque ilegal O importante é a gente saber Se é brigar, melhor é esquecer Vamos parar de dar mancada Mostrando que é boa rapaziada Levando a vida, com satisfação Com garra, com vida e amor no coração Pra briga acabar, depende de você Claro que isso, é se você puder Poder é querer, e querer é poder E se você quiser, aí o mundo vai vencer Um broto quer te fazer E você tá de vacilação Agora pare de brigar Porque isso não é onda não A Rocinha diz, que a briga tem que acabar Se fez desse jeito, assim não dá Pra quem não me conhece, eu sou o MC Neném Pra as equipes de som Meus parabéns E para as galeras Que gostam de brigar Escute, porque agora vou falar Curtir, dançar, namorar Nos bailes tem que ser assim Sem briga para atrapalhar Com paz e amor O baile é feliz A Rocinha diz, que a briga tem que acabar O baile foi feito pra curtir e pra dançar Mas a Rocinha diz, que a briga tem que acabar Viver desse jeito, assim não dá Você está curtindo o bonde de 90 Amor, queria que você Amor, queria que você me desse uma solução para não perder você Me desse uma solução para não perder você O amor que eu sinto não é brincadeira não Cada semana que passar Eu fico gamadão Passou uma semana Passou seu perceber Quando eu fui me ligar Já estava sem você Eu vivo triste Eu vivo chorando Eu vivo assim É porque eu estou te amando Olha meu amor Preste atenção Vou falar a realidade Que tem no meu coração A coisa mais linda é poder te amar Principalmente agora Eu quero te namorar Eu saí com uma garota Não ligue pra isso não Mas é você Que está no coração Coração bate forte Bate forte Se parar Quando eu estou contigo Não quero me separar Amor Queria que você Amor Queria que você Você encontra aqui Ponte de 90 Me desse uma solução para não perder você Eu não quero saber O tempo passado Quero saber do presente Quero ser teu namorado Preste atenção no que agora eu vou falar Se você me abandonar Eu me torno a chorar Cada vez que eu choro É a minha solidão Porque eu te amo de verdade Dentro do meu coração Amor Queria que você Amor Queria que você Tivesse uma solução Para não perder você Tivesse uma solução Para não perder você Meu amor Você correu E eu quase fui atrás Mas você Gritou de longe Eu não te quero mais Quem ama Sofre Quem sofre Sentir Quem sente Lutar É quem luta Vencer Amor Queria que você Amor Queria que você Me desse uma solução Para não perder você Me desse uma solução Para não perder você Eu te pedi um beijo Você não me deu não E eu fiquei triste Fiquei Foi de cara no chão Eu fico aqui Pensando em você Naquele beijo louco Que me fez enlouquecer Amor Amor Queria que você Amor Queria que você Me desse uma solução Para não perder você Me desse uma solução Para não perder você O nosso amor É como o mel Começa no cinema E termina no hotel O momento que eu sei É que fosse ilusão Mas agora eu percebi Que eu te amo De montão Falando sempre a verdade E é que eu não posso negar Mas eu tenho certeza Que eu sempre vou te amar Quem canta esse rap São dois MC É um sinistre um minhão Que chegou a passar por dia Amor Queria que você Amor É o bonde de noventa Pega a fita mané Me desse uma solução Para não perder você Me desse uma solução Para não perder você O nosso amor É como o mel Começa no cinema E termina no hotel O momento que eu sei É que fosse ilusão Mas agora eu percebi Que eu te amo De montão Falando sempre a verdade É que eu não posso negar Mas eu tenho certeza Que eu sempre vou te amar Quem canta esse rap São dois MC É um sinistre um minhão Que chegou a passar por dia Amor Queria que você Amor Queria que você Me desse uma solução Para não perder você Me desse uma solução Para não perder você Você está curtindo O bonde de noventa Bonde de noventa Banqueiros eu sei vocês são sangue e tom Vem pro baile cheio de disposição Hoje suas forças pra dançar o pancadão Dão pra arrumar tumulto no salão Vamos todos fazer do mundo Do lugar Onde a paz e o amor possa reinar Briga pra quê? Esse é sem querer Quem é que vai nos proteger? Pare e pense um pouco mais E violência que nunca mais Mas a panqueira não me leve a mal Vem com paz e amor curtir o festival O festival daqui é muito bom O festival é um jogo de emoção Mas a panqueira não me leve a mal Vem com paz e amor curtir o festival O festival daqui é muito bom O festival é um jogo de emoção Galera do morro em gogó de São João Barreira de rocha Miranda é sangue bom Morro do engenho coqueiro e o escadão Honório, Guadalupe e Abarão Sangue, Areia, Santa Cruz e São João São Carlos, Santa Marta e Abolição Santa Maria, São José e São Mateus Cidade alta e cidade de Deus Faça a paz na terra e pense na união Seja um funkeiro puro e um ser humano bom O mundo precisa de compreensão De diga-se a paz e violência não Briga pra quê? Esse é sem querer Quem é que vai nos proteger? Pare e me pense um pouco mais E violência que nunca mais Mas a panqueira não me leve a mal Vem com paz e amor curtir o festival O festival daqui é muito bom O festival é um jogo de emoção Mas a panqueira não me leve a mal Vem com paz e amor curtir o festival O festival daqui é muito bom O festival é um jogo de emoção Você está curtindo o bonde de 90 Uma tristeza dominou meu coração Vendo a massa banqueira Arruma confusão O amor é importante no seu coração E a alegria dentro e fora do salão Seja sincero, honesto e muito fiel Esse é o recado do cantar e do tapareu Mas a panqueira não me leve a mal Vem com paz e amor curtir o festival O festival daqui é muito bom O festival é um jogo de emoção Mas a panqueira não me leve a mal Vem com paz e amor curtir o festival O festival daqui é muito bom O festival é um jogo de emoção Pare um pouco pra pensar Sinto o amor que eu tenho pra lhe dar Vem abra o seu coração Vem a sentir um pouco de emoção Vem com o meu olhar eu me apaixonei Seu telefone eu não perguntei Mas o tempo passou Meu coração por você perguntou Mas o coitado se entristeceu Com a resposta que sua mente lhe deu E muito triste a lhe esperar Pela cidade eu vou lhe procurar Baile de charme eu não achei A minha gata não encontrei E no forró eu não vou procurar Pois minha gata lá não está E no pagode eu não vou encontrar Encontrar não é chegada a se requebrar Num baile funk eu a encontrei A gata por quem eu me apaixonei Pare um pouco pra pensar Papai lhe pensa Sinto o amor que eu tenho pra lhe dar Vem abra o seu coração Vem a sentir um pouco de emoção Pare um pouco pra pensar Papai lhe pensa Sinto o amor que eu tenho pra lhe dar Venha pro seu coração Venha sentir um pouco de emoção Olho no olho, um clima no ar Roste colado, pronto pra lhe beijar O suor corre entre as mãos Sinto o meu peito, pulsar o coração Beijo na boca, carícia de amor Apaixonado por você eu estou Mas o destino conosco apontou Mil maravilhas o meu sonho acabou Demorei muito pra te encontrar Quando te encontro com outro tu está Meu coração por você disparou No paredão estava o meu amor Pare um pouco pra pensar Papai lhe pensa Sinto o amor que eu tenho pra lhe dar Venha pro seu coração Venha sentir um pouco de emoção Vamos invadir Vamos invadir Vamos invadir ali Valeu Vamos invadir Vamos invadir ali Vamos invadir Vamos invadir ali Vamos invadir Vamos invadir ali Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Cidade deus deve a todos pra que parem de brigar Ciranda, cirandinha, vamos todos Chega de pancadaria ou o baile vai parar Escute esse rap que nós vamos cantar Pedindo aos amigos pra se conscientizar Chega de brigar no baile, isso eu peço a você Se tu não acabar com a briga, ela acabar com você Mas é melhor, meu amigo, parar com a violência Porque se não todos nós vamos sofrer as consequências Aí, mané, pega a fita, é o bonde de noventa Bonde de noventa Ciranda, cirandinha, vamos todos Chega de pancadaria ou o baile vai parar Esse negócio de briga é apenas ilusão Pois então chega de briga e chega de confusão Vamos parar com a violência e também com a maldade Vamos juntar as forças com muita fraternidade Mas eu só quero te dizer que a paz é muito bom Hoje tu bate e apanha, amanhã tu tá no chão Estou em paz com a baiana, estou em paz com São José Em paz com a nova Holanda, tu e te faz quem quer O morro da primavera, engenho da rainha Purifica para Pedro, Jacaré e a Rocinha E desses três lugares eu jamais esqueceria É do morro do Adeus Nova Brasília e Olaria Também a cruzada, água santa e sassu Tem o morro do macaco dos praveridões Ciranda, cirandinha, vamos todos Relíquias do funk, você encontra aqui Bonde de noventa Ciranda, cirandinha, vamos todos Chega de pancadaria ou o baile vai parar Então se liga meus amigos no que estamos cantando Eu sou o Doca, eu sou o Cidinho É o bonde aí voltando E voltando com muita garra pra de novo empolgar Mas a funkeira sofrida tá na hora de mudar E quando eu digo mudança, é mudança em geral Pobre, preto, rico ou branco, todos num bonde legal Vou mandando um forte abraço, não podemos esquecer Nossa família do Borel e do bonde da CDD Nós terminamos esse rap com muita empolgação Para todos os rapazes, fica um aperto de mão E para todas as gatinhas do nosso coração Toca aí, Fidinho, lhe manda um abraço e um beijão Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Cidade deus beija todos pra que parem de brigar Ciranda, cirandinha, vamos todos então Chega de pancadaria ou o baile vai parar Chega de pancadaria ou o baile vai parar Vamos invadir, vamos invadir ali O baile Vamos invadir, vamos invadir ali Com paz e amor Vamos invadir, vamos invadir ali Vamos invadir, vamos invadir ali É o bonde de 90, pega a fita, mané Ha, 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 ha